Meus amores, voltei trazendo um super escândalo que já tá abalando as estruturas da internet. Isso, gente, porque o Neymar finalmente revelou o real estado em que a filha dele nasceu. E a Bruna Marquezine, é óbvio, não poderia ficar de fora dessa, deixando uma mensagem de apoio pra toda a família. Então segura a sua onda, porque essa história tá pegando fogo. E se você quer saber o que a Bruna Marquezine falou e qual foi a reação da família do Neymar ao ler tudo o que ela postou, então já vai dando like nesse vídeo, porque essa história promete. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum babado. E os fãs fervorosos do casal Brumar, me conta nos comentários de 0 a 10 qual é a nota que você dá pra esse casalzão. Gente, agora vamos ao que interessa, porque a Mavia, tão aguardada, filha do Neymar e da Bruna Biancardi, finalmente deu o ar da graça após o nascimento dela aí na última sexta-feira. E quem não poderia ficar de fora desse momento especial é ninguém menos do que a irmã do Neymar, né gente? A Rafaela Santos. Ela não só conheceu a pequena Mave, que é a sobrinha dela, como também compartilhou cada detalhe desse super encontro nas redes sociais, fazendo o coração de todos os internautas derreterem junto com ela. Na legenda das fotos, gente, a palavra, abre aspas, nossa princesinha, fecha aspas, foi o toque mágico que mexeu com todos nós. E espera mais um pouco, gente, porque o local escolhido pro nascimento da Mave foi uma luxuosa maternidade em São Luís, onde até mesmo o serviço de garçom é disponível, gente. E a cereja do bolo eu te conto agora, um camarote exclusivo pra testemunhar o nascimento da pequena Mave, né? Com diárias que podem chegar a 12 mil reais. Mas as surpresas não pararam por aí. E isso porque a Rafaela também presenteou nossos olhos com uma foto do Davi Luca, o filho mais velho do Neymar, segurando com muito carinho a irmãzinha mais nova no colo. E isso sim é o momento pra aquecer os nossos corações. Então, meus amores, o que vocês acham dessa novidade? Já comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês, porque agora, gente, se segura na cadeira porque o próximo babado é daquele que faz a cabeça explodir. Neymar finalmente quebrou o silêncio e revelou o estado em que a filha nasceu. E pra completar, gente, a Bruna Marquezine teria deixado uma mensagem aí emocionante de apoio à família, que também deixou uma pulga atrás da orelha dos fãs. Abre aspas. Ney, considero muito você e a sua família e espero que esse momento seja especial pra você, independente do que pode estar acontecendo na vida da sua filha. Desejo tudo de melhor pra você e desejo também que tudo se resolva. No final, vai dar tudo certo. Fecha aspas. Teria dito a Bruna Marquezine. Gente, os internautas não estão conseguindo conter a curiosidade, né? Isso tudo já tá dando o que falar na web. E a galera já tá especulando sobre o que pode estar acontecendo. Será, gente, que a pequena Mave precisa de cuidados especiais? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, porque a gente tá aqui, gente, todo mundo no mesmo barco, esperando por uma resposta, esperando todo mundo acalmar os ânimos, porque a gente tem que lembrar, gente, que o Neymar, a Bruna Marquezine, a Bruna Biancardi não vieram a público se manifestar oficialmente a respeito dos rumores dos fãs. Por enquanto, vamos tratar isso tudo como boato e vamos torcer pra que tudo esteja bem com a Mave, a filhinha do Neymar e da Bruna Biancardi e que esses rumores sejam apenas, gente, fruto da imaginação aí dos fãs. Já peço pra você ficar ligado, porque assim que a gente tiver mais informações, a gente vai voltar aqui pra te contar tudo em primeira mão.